fala galera do flagra estamos aqui na monte cá para conferir a doji ram 2020 modelo novo aí tudo renovado por dentro face lift total e olha aí ele tá muito quente mas vou ligar aqui ó o carro tá ligado ali na chave liguei aqui na chave vou já mostrar para vocês enquanto o telês frio ali né vamos embora e esse painel acho que já botou não é nem um ipad aqui já botaram foi o meu iphone 25 aqui ó o tamanho da tela e é isso aqui meu amigo já tá testando essa é a dose de rama 2020 olha aqui já tem um acessório aqui olha por onde sobe para outra que você cuidar acessório né também tem acionamento no controle como ele disse luzes aqui e ali essa é a ram 2020 motor 6.7 6 cilindros em linha diesel com 365 cavalos a antiga tinha 330 aproximadamente 110 quilos de torque tração integral temos aqui estribo retrovisor de caminhão você pode fazer ele tem rebatimento automático mas você pode fazer opa não tô só conseguindo e aí como é que faz isso aqui e no interior a gente tem um acabamento de madeira e tem ouro tem esse essa essa espécie aqui desse por mostra aqui olha que a madeira tem um corpo rei que lembra camulso aqui o rebatimento automático dos retrovisores tá rebatendo automático mas ele ainda baixa aqui e a reserva com duas memórias de banco banco é de couro tem resfriamento e e aqui por dentro o volante revestido em couro deixa eu pegar aqui o celular e essa tela multimídia tem 12 polegadas o motor ligado uma parte digital outra analógica e aqui a gente tem todas as configurações do carro tomada usb-c e tomada usb normal auxiliar olha o porto objetos olha o tamanho que que fica a navegação gigante vai mexendo que ele aumenta e você toca aqui ele ainda pode aumentar mais o espaço e olha o tamanho que fica a navegação gigante mais legal mesmo é a câmera de de ré a gente tem um parque viu tem câmera 360 e deixa eu acionar olha aí como é que fica e as câmeras laterais mais para a esquerda vai dando um zoom e tá centralizado e deixa eu acionar olha aqui o câmbio na ré e deixa eu botar a câmera 360 e é isso aí que tem mais espaço e ela é zero quilômetro e deixa eu vir aqui para fora para tá vou desligar ela e vou dar uma volta aqui ao redor dela a grade frontal mudou tudo aqui faróis fulé de esse carro tem tempo de espera médio de seis meses sete agora por conta da pandemia e olha lá quem consegue pegar uma zero dessa tem que disparar uma desistência se quiser pegar agora não então tá aí essa é uma oportunidade doji ram zero quilômetro 2020 você sabe que vai demorar para conseguir então pode comprar logo essa daqui e é isso aí pessoal se inscreva aí no canal do youtube esse vídeo vai para o IGTV espero que vocês gostem também compartilhe que tem mais vídeo lá da doji ram da outra geração na fazenda valeu pessoal